Um ladrão de um carro dá um baita trabalho para a polícia. A perseguição foi filmada. Coloca na tela. Policiais que estavam em patrulhamento encontraram um veículo roubado rodando pelas ruas. Na mesma hora, eles notificam a central de operações. Sentido centro, copão. Sentido centro. Eles estão na cola do motorista que não obedece a ordem de parada. Veja. Neste momento, eles passam por uma rua estreita. Mesmo assim, o criminoso segue em alta velocidade. O cerco vai se formando. Os PMs mantêm a calma para não causar um acidente. O policial até pede para o assaltante parar. Mas eles seguem disparada por uma estrada de terra. Até a hora em que roda o carro. E se você pensa que essa história acabou por aí, está bem enganado. Depois que o criminoso bateu com o veículo, ele acabou indo para uma região de mata. A polícia militar, então, não desistiu. E a caçada ao assaltante continuou. As imagens da câmera corporal mostram a dificuldade de entrar no terreno. Os galhos e um mato alto atrapalham os agentes. Eles observam todos os detalhes em busca de uma pista que leve ao ladrão. Até que um deles consegue encontrar o criminoso, que é imobilizado e algemado. E olha que tremenda cara de pau. Antes de entrar no camburão, acabou confessando que roubou o veículo, porque o carro dele estava sem gasolina. Fim da linha. Mais um bandido atrás das grades. Boa ação, não? O registro, né? A cara de... Meu Deus, esse cabelo está parecendo um capacete, né? Olha o tamanho desse cabelo, o jeito que estão deixando. Peruca, peruca é tua mãe. Mas está parecendo peruca. Olha o tamanho desse cabelo, gente. Parece peruca mesmo. Ih!